Continuando então a análise do XML da NFE, nós vamos aqui nessa lição ver então as regras de preenchimento dos campos. Muito bem, a gente viu de forma básica a estrutura da NFE do XML, nós vamos ver agora algumas regras de preenchimento, bem como outras informações, lembrando que tudo que eu estou dizendo aqui faz parte do manual do contribuinte. Então mais para frente a gente vai dar uma pequena olhada no manual, mas posteriormente você vai ter que dar uma olhada com mais calma, mais cuidado. Muito bem, vamos então começar as regras de preenchimento dos campos. Campos que representam códigos como CNPJ, CPF, CEP, CST, NCM, EAN, que é o código de barna e etc. devem serem formados com tamanho fixo previsto, sem formatação e com preenchimento dos zeros não significativos, ou seja, os zeros à esquerda. Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais. O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do esquema XML, ou seja, se num campo numérico de valor ou quantidade você coloca zeros à esquerda, quando você for tentar enviar a nota, enviar a NFE, você vai ter problemas com a validação destes campos. Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar, com o uso de ponto decimal para indicar a parte fracionária se existente, respeitando suas quantidades de dígitos previstas no layout. Ou seja, ao invés de a gente usar a vírgula como separador decimal, que é o padrão numérico do Brasil, a gente vai utilizar o ponto decimal para separar a parte fracionária em campos numéricos. O uso de caracteres acentuados e símbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanuméricos devem ser evitados. Os espaços informados no início e no final do campo alfanumérico também devem ser evitados. As datas devem ser informadas no formato ano, com quatro dígitos, traço mês, com dois dígitos, traço dia, com dois dígitos. A forma e obrigatoriedade de preenchimento dos campos da nota fiscal eletrônica estão previstas na legislação aplicável para a operação que se pretende realizar. Inexistindo conteúdo, valor zero ou vazio para um campo não obrigatório, a tag deste campo não deverá ser informada no arquivo da NFE. Então, vou dar um exemplo aqui, o elemento valor do frete é não obrigatório, logo, se ele for zero ou vazio, o elemento não deve ser informado, a tag nem deve compor o arquivo. Porque se ela for informada com valor zero ou branco, ou espaço, ou vazio, não vai passar na validação. Tratando-se de operações com o exterior, uma vez que o campo CNPJ é obrigatório, não informar o conteúdo deste campo. Ou seja, campos obrigatórios devem ser sempre informados, mesmo que o conteúdo dele seja vazio. Ao contrário dos campos não obrigatórios, que não devem ser informados caso o conteúdo seja zero ou vazio. No caso das pessoas desobrigadas de inscrição no CNPJMF, deverá ser informado o CPF da pessoa, exceto nas operações com o exterior. Então, aqui a gente vai dar uma olhada no elemento produto. O elemento produto compõe a nota fiscal. Na verdade, naquela árvore geral que nós vimos da NFE, ele está dentro do detalhe da nota fiscal. E o elemento produto tem uma série de campos. A gente está analisando especificamente o elemento produto, porque aqui a gente tem dois campos que nós devemos observar. Então, nós temos dois campos para unidade e para quantidade. Unidade e quantidade comercial. Unidade e quantidade tributável. Sendo que estes dois últimos campos aqui, foram criados para atender a necessidade do fisco de identificar as situações de mercadorias em que a unidade de tributação é diferente da unidade de comercialização. Ou seja, a unidade de tributação corresponde à unidade de comercialização do varejo da mercadoria. Então, veja só, existem situações em que a unidade de comercialização é diferente da unidade de tributação. Em geral, na maioria das situações, a unidade de comercialização vai ser idêntica à unidade de tributação. Em alguns casos, nós podemos ter unidades diferentes. Por exemplo, a unidade de tributação de um determinado produto seja por pacote, mas a unidade de comercialização seja justamente por item daquele pacote. Então, este é um exemplo. Quantidade de tributável também. Nós podemos ter uma quantidade tributável diferente daquela que se propõe a comercializar. Produtos a granel, em geral, são assim. A gente tem a tributação por quilo, tonelada e etc. Mas, na hora de comercializar, muitas vezes ele é comercializado na grama. A cada 100 gramas. Ou mesmo em unidades menores. Ok? Muito bem, a gente vai falar um pouquinho do ICMS. Na verdade, do elemento ICMS que está dentro do XML. Especificamente para mostrar que alguns campos relacionados com tributos podem aparecer mais de uma vez no layout em função da estrutura de grupos de escolha baseados no CST, no Código da Situação Tributária. No Código da Situação Tributária. O preenchimento dos campos de tributos relacionados com ICMS normal e ST, Situação Tributária, depende do conteúdo informado no Código da Situação Tributária. Ou seja, dependendo do CST, a gente vai ter que fazer uma escolha em relação a qual elemento de ICMS nós vamos utilizar. Então, se o CST for 0, nós vamos utilizar o ICMS 0, 0, tributação integral. Se o CST for 10, nós vamos utilizar, então, o elemento ICMS 10, tributado e com cobrança de ICMS por substituição tributária. Para o CST 20, nós vamos ter o elemento ICMS 20 e assim por diante. Então, o CST é quem vai determinar o elemento de ICMS. aqui nós vamos ter uma tabela onde nós vamos encontrar aqui os elementos que são obrigatórios de acordo com o CST, o Código da Situação Tributária. Então, observe que aqui nós temos a relação de CSTs e aqui a relação de elementos que compõem o grupo ICMS. Então, veja só, por exemplo, o elemento origem da mercadoria, ele é obrigatório ou ele vai estar presente em todos os casos, para todos os códigos de situação tributária, observe. O mesmo vale para o campo CST, que é a tributação do ICMS. Ele vai estar presente em todos os códigos de situação tributária. No entanto, em alguns outros campos, não, isso não ocorre. Por exemplo, modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS. Vai estar presente para o CST 0, 10, 20, 20. Para o 30, 40, 41 e 50 não vai estar presente. E no 51, ele vai depender da situação fática. Para o 60, não vai estar presente. 70 e 90, a modalidade da base de cálculo vai estar presente. O valor da base de cálculo também tem uma regra. Vai estar presente no par do CST 0, 10 e 20. 30 e 40, 41 e 50 não vai estar presente. 51 vai depender. 60 não vai estar presente. 70 e 90 vai estar presente. Muito bem. De que forma isso afeta a estrutura de elementos do ICMS? Isso a gente vai ver agora na sequência de forma bastante breve. Então, quando a gente tem um elemento CST 0, 0, ou seja, tributação integral de ICMS, a gente vai ter o ICMS, nós fazemos a opção pelo ICMS 0, 0, tributação integral, e aí nós temos os elementos que compõem este elemento ICMS 0, 0. Observe, então, que origem e CST vão aparecer sempre. Origem, a gente coloca aqui os valores, na 0 para nacional, 1 estrangeira, 2, 1 estrangeira importação direta, 2, estrangeira adquirida no mercado interno. CST, então, o valor vai ser 0, modalidade da base de cálculo, que a gente pode ter alguns valores, na 0 para margem de valor agregado, 1 para pauta, 2, preço tabelado, 3, valor da operação, elemento, valor da base de cálculo do ICMS, ICMS, alíquota do ICMS e o valor, então, do ICMS. Aqui eu tenho o valor da base de cálculo, aqui eu tenho a alíquota, aplico a alíquota em cima do valor, eu vou ter o valor, aplico a alíquota em cima da base de cálculo, eu tenho o valor do ICMS. CST10, tributada com cobrança do ICMS por substituição tributária, aqui a gente está um pouco ruim de ver, mas, novamente, eu vou ressaltar que isso aqui está tudo no manual do contribuinte. Então, aqui é só para a gente dar uma breve olhada. CST10, os elementos que são obrigatórios, está ok? Conforme eu já disse, origem e CST sempre são obrigatórios. CST20, aqui eu tenho menos elementos, ICMS20, origem e CST, modalidade da base de cálculo, percentual de redução em cima da base de cálculo, o valor da base de cálculo, a alíquota do ICMS e o valor do ICMS. CST30, isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, aqui estão os elementos. CST40, isenta, ok? Sendo que eu vou ter 41 não tributado e 50 suspensão, aí, no caso, seriam os motivos, origem, somente os dois elementos obrigatórios, origem e CST obrigatórios, não, os dois elementos que aparecem em todas as cobranças de tributo. CST51 diferimento, e aqui, então, eu tenho os elementos. CST60, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, origem e CST, valor de base de cálculo do ICMS por substituição tributária e o valor do ICMS. CST70, aqui tem alguns elementos, CST90, outros, aqui eu observo que é interessante porque eu tenho, além dos dois elementos que aparecem em todos os outros elementos de ICMS, nós temos aqui dois elementos de grupo, que armazenam, que vão conter outras informações. Era isso por enquanto, na sequência a gente continua.